Fala galerinha, meu nome é Matheus Costa, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui estarei trazendo palavras motivacionais, palavras que vêm te dar ânimo, que não vêm fazer você parar no meio do caminho. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e receber nossos novos vídeos. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, como no Facebook e no Instagram. Galerinha, paz e prosperidade a todos. Um grande abraço do Matheus Costa. Tchau.